A galera vai ficar aí com exercício, porque a velocidade não pode, não? Vai terminar, vai terminar. Vamos lá com a velocidade, velocidade. Aí, vamos lá pra cima, olha pra cima. Um, dois, três, quatro. 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 Preparado, exercício. Preparado, trecho pra mim. Preparado. Oh, agora trabalhando de prato. Tem só um jeito. Lito já foi, gente. Lito já foi. Olha essa tela agora, vai, 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 vai. Mostra. Alô, você só no joelho, pode dobrar um pouco o joelho. Aí, pode dobrar no joelho. Olha como é que fica fácil, como vai, três. Aí, não sou na sola da mão, preparou? Dois, bora. Força, bate-bol. Força, bate-bol. Três, bora, tempo, bate-bol. Bate-bol, de meio em cima. Aí. Quatro, bora, bate-bol, bate-bol. Ante-braça, bora, bate-bol. Cinco, bora, bate-bol. Bate-bol, bate-bol. Seis, bate-bol, bate-bol, bate-bol. Pani, bate-bol, bate-bol. Seis, bora, mets. Pani, bora, promotes um palo movimiento. Aqui, vai. Bate, bora, bate-bol, bate-bol. Vai, Marrap, Marrap. Vai, Marrap. Bate, réponse-bora, Scikebol. Pani, vai. Marrap, Mat Cambon. Vai, Marrap. Morrap. Um minuto e treta. Vai, vai, vai. Desce, 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 vai. Tua mão, vai. Desce mais, desce mais. Bora, bora, bora. Aí, dá pausa. Dou pausa aqui, viagem. Dá pausa, dá pausa. Aonde? Desce, irmão? Aqui?